Oi, terráqueos, tudo bom? Essa distância me deu uma saudade de vocês. Bom, a gente veio aqui para dar uma dica. Sabe o seu neck tube? Então, você pode utilizar ele como máscara para se proteger, porque agora vocês sabem, a gente precisa usar máscara para sair na rua. Bom, é muito simples de fazer, eu vou ensinar vocês aqui rapidinho, com esse tipo de bandana, né, esse neck tube aqui, e também vou ensinar a vocês com esse outro tipo de bandana. Sabe aquela bandana assim, mais fácil de encontrar também em qualquer lugar? Vou ensinar das duas maneiras. Bom, primeiro vamos usar essa aqui. Você vai precisar de um neck tube, um filtro de café e a tesoura. Eu já tinha deixado um aqui pronto, ó, cortado. Esse filtro é para a gente poder respirar. Vamos lá. Você pega seu neck tube, deixa ele bem no meio, certinho. Aí você calcula mais ou menos aonde ficaria no meio, e aí você vem com a dobra. E aí você pega elásticos de cabelo. Se você não tiver, pode ser elástico de dinheiro também. Aí você coloca de um lado, do outro. Fecha. E essa pontinha a gente vai encaixar aqui dentro, ó, pra não escapar. Feito isso, é só você colocar na orelha e ajustar o seu tamanho. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri